Uma operação entre o Departamento de Operações Especiais da capital mineira e a Polícia Civil da região Nordeste cumpriu o mandado de prisão de um homem suspeito de sequestrar um gerente de banco. O caso aconteceu em Itaubim, no Vale do Jequitionha, e um dos suspeitos estava escondido em Nanuque, no Vale do Mucuri. Vamos então conversar novamente com o repórter Sávio Scarabelli, que tem outros detalhes desse caso. Sávio? Isso mesmo, Saulo. Esse homem que foi preso nessa operação da Polícia Civil, ele tem 38 anos de idade e foi encontrado nessa quinta-feira na cidade de Nanuque. Ele é um dos suspeitos de envolvimento no sequestro de um gerente de uma cooperativa financeira na cidade de Itaubim, em agosto do ano passado. Inclusive, ele já foi levado para a delegacia e se encontra à disposição da Justiça. Em agosto do ano passado, quando esse crime ocorreu, a polícia disse que ele estaria na companhia de três comparsas e a intenção do grupo era extorquir a vítima após o sequestro. Na ocasião, os policiais conseguiram prender em flagrante três comparsas que tiveram participação nesse crime, segundo as investigações, e apreenderam com eles armas de fogo, celulares, fita adesiva e também abraçadeiras que eram utilizadas para imobilizar vítimas. Agora, o caso vai seguir para a conclusão das investigações por parte da Polícia Civil. Eu volto com você, Saulo. Ok, Sarve. Obrigado pela sua participação aqui no MGM Record. Boa noite para você. Até segunda-feira.